Em algumas cidades da região nordeste, o fim de semana foi marcado pela violência. A polícia militar registrou homicídios nas cidades vizinhas de Itaipé e Novo Cruzeiro. Polícia civil e militar coletaram informações dos crimes no final de semana em cidades diferentes do Vale do Mocuri e uma do Jequitinhonha. Em Padre Paraíso, Márcia Pereira Sena, de 34 anos, foi morta a golpes de machado pelo irmão de 25 dentro de casa, diante das filhas. Ao chegar no local, os militares perceberam que a vítima estava deitada na cama com dois cortes contusos. Após informações dos familiares do autor, eles disseram que o autor chegou embriagado em casa com o machado e efetuou duas machadadas na vítima. Logo após o crime, o autor fugiu pela mata, não sendo encontrado. Em Novo Cruzeiro, Germano Souza Ferreira, de 53 anos, morreu com um golpe de machado na cabeça. Ele tentou proteger dois vizinhos do ataque de um parente. Segundo a polícia, o suspeito agiu em surto psicótico. Em Cafelândia, zona rural de Itambacuri, um homem morreu baleado pelo vizinho. Segundo a PM, o crime ocorreu após o suspeito agredir uma mulher. Em Poté, uma pessoa foi assassinada com pelo menos nove tiros de pistola. A vítima jogava sinuca com amigos quando foi morta. Na zona rural de Itaipé, Romário Pereira Mota, de 28 anos, foi encontrado amarrado pelo pescoço e pés no corral do sítio dele. A polícia procura pelos suspeitos. A polícia procura pelos seus pés no corral do sítio dele.